Pousada Morada do Amor, bom dia. Bom dia, aqui quem fala é o Wilson, dono da pousada, que é o que eu falo, por favor. Alô, Wilson, é da Goberto Cunha, da Multihotex, como vai? Oi, oi, tô a Goberto, quem está falando aqui é a Suzana. Tudo bem que não, eu sou a única dona aqui desta pousada, assim, entendeu? Em que eu posso servi-lo? Oi, Suzana, eu estava interessado em conhecer a sua pousada, eu sou um investidor e... Não, senhor da Goberto, pô, não, sou eu que mando aqui mesmo. Oi, Wilson, eu terei o maior prazer em recebê-lo, tá bom? Bom, eu gostaria de agendar uma visita, mas eu tô achando um pouco confuso o atendimento de vocês. Imagina, nós somos muito brincalhões, entendeu? É, o bom humor é o carro-chefe da pousada Morada do Amor. Exatamente, Suzana Galberto, nós gostamos de atender as pessoas aqui como se fosse um jogral. Nós esperamos hoje aqui mesmo, tá bom, obrigado, até já, até já, um abraço, muito obrigado. A última palavra tem sempre que ser sua, né, Wilson? Tem, tem que ser minha sim, e não é hora de brigar, entendeu? Suzana, ao contrário, é hora de unir força pra tentar salvar essa pousada falida. Ah, saco, quando entra dinheiro no meio, ele levanta até uma bandeira branca, né, impressionante. O que o dinheiro faz com as pessoas, né? Bom dia. Pra quem, minha filha? Pra mim ou pra ela? Porque aqui, assim, ó, 8h15, ela já estragou o meu dia. Ah, mas o meu, ele não consegue mais estragar. Mas não estraga mesmo, entendeu? Eu tô aqui super bem, super feliz, não estraga mais minha vida, minha pousada, não estraga nada mesmo. Desculpa estragar a paz de vocês, é que eu tô precisando de um remédio. Vocês têm alguma coisa aqui? Ah, é? Além de estar arrependida por ter casado, está sentindo o quê, querida? Não, não é pra mim. É que o Fábio tá com uma gripezinha chata, ou ele é chato e tá com uma gripezinha, eu nunca sei qual que é. Eu tenho uma coisa básica, minha filha, pra garganta, nariz entupido. E pra vergonha na cara, não tem nada? Não, mas tem pasteria de mulher mal amada, você tá precisando, não é mesmo? Nossa, tão linda quando vocês conversam, é inspirador, ainda mais só hora da manhã. Obrigada, que nós estamos obrigados a falar, entendeu? Está vindo um investidor aqui pra comprar a pousada, e se Deus quiser, se tudo der certo, hoje alguém aqui vai fazer uma malinha vagabunda, colocar as roupas bregas e baratas e ó, para sempre. Eu nunca achei que você pudesse ter tanto senso crítico pra falar de si mesma, sabia? Se vocês quiserem, eu posso dar uma ajuda nas negociações. O quê? É que eu sei uns truquezinhos, assim, do meio empresarial. O Sérgio me ensinou tanta coisa, lembro como se fosse ontem. Sérgio Triunfo, muito prazer. Ah, muito prazer, muito prazer. Mia, encantado. Como é que você sabe meu nome? Bom, eu decoro todos os nomes, não é? Veja, na minha palestra, pessoas altamente capazes, eficazes e seus algozes, eu prezo muito pelo significado dos nomes. Você, você faz o quê? Ah, eu na verdade... Não, não, não precisa me responder, não precisa me responder, porque eu sinto, Mia, eu sinto que você, você, você tem atitude, você tem o DNA dos vencedores. Falaremos mais sobre isso no jantar, me acompanha? Nossa, claro. Olha, eu achei incrível. Assença aí, Fábio. Aí, vim trazer o pedido da farmácia. Que isso, Wilson. Não se aproxime, não, não, se aproxime, o que eu tenho é muito contagioso, é perigoso isso. Rapaz, por que tu pediu tanta coisa, hein? Desce a sacola, joga ela aqui em cima, o dinheiro tá embaixo da televisão pra pegar. Eu, hein, aí. É, bobagem, né? Se a morte é iminente, não havia necessidade de gastar esse dinheiro. Wilson, pega o dinheiro embaixo ali da televisão, vai embora. Minha cabeça. Bom, gente, pra começar, o objetivo dessa palestra é ampliar a subjetividade dos relacionamentos e aprimorar também a habilidade de comunicação dos profissionais envolvidos no círculo de negociação, tá? Tá, tá certo. Gente, eu não tô entendendo nada. Tá, pra variar, né, Suzana? Ah, vocês estão entendendo. Então você explica, Luê. Explica pra quê? Pra perder meu tempo? Gente, calma, calma. Vocês vão ver super fácil, tá? Aqui, vai. Atitude, proatividade, magnetismo e liderança. Poxa, tá muito bom. Isso tá me emocionando, viu? Sérgio Triunfo sempre dizia que o grande segredo é sempre amar o que se faz e jamais perder a ousadia de sonhar. Ah, que coisa linda, né? Sabe, eu nem me lembro mais. A última vez que eu sonhei, eu amei. A compensação que teve a ousadia de me encher o saco foi há cinco segundos atrás, né? Gente, o Dagoberto precisa encontrar aqui dois sócios em harmonia e não dois divorciados que se odeiam. Posso contar com vocês? Bom, que jeito, né? Eu sou capaz de fazer qualquer coisa mesmo pra alguém comprar a parte da Suzana nessa pousada. Inclusive, tratá-la bem. Comprar a minha parte da pousada? Meu querido, se alguém aqui vai vender alguma parte, é você, Luís. Vai vender, porque sempre diz aqui que odeia pousada. Eu odeio essa pousada. Por que odeio essa pousada? Odeia, não sei. Porque eu tenho que dividir com você. No capítulo 7 do livro Mente que Mente, o Sérgio Triunfo fala sobre a importância de você reprimir estes instintos animalescos em prol de uma vida serena e de uma harmonia em sociedade. Toma, lição de casa. E aí, gente, como é que foi? Sucesso absoluto com o investidor. Ah, minha, infelizmente não, viu? Ah, o Dagoberto não quis nem ver o projeto. Diz que preferia ficar aqui e se hospedar como hóspede comum. Gente, calma, calma. Vocês vão ver, a gente vai dobrar esse investidor rapidinho. Vocês vão ver, vai ser coisa... Porque até agora o que a gente fez foi um treino. E o Sérgio, meu namorado, sempre me disse da importância de treinar também. Sérgio Triunfo! Sérgio Triunfo! Sérgio Triunfo! Uau! Sérgio Triunfo! Sérgio Triunfo! Quem aqui quer inovar sempre? Quem aqui quer vencer os obstáculos? Eu! Quem quer ser diferente, quem quer fazer acontecer, grita! Sérgio Triunfo! Sérgio Triunfo! Sérgio Triunfo! Sérgio Triunfo! Alô, amor, eu não tinha visto você, eu tava aqui. Ai, tá achando tão bonitinho. Legal, né? Vem cá, vem cá, vem cá. Olha, esse é o segredo do meu sucesso. Dedicação, comprometimento. Quem aqui acha que ela deve me amar, grita! E você já tá hospedada aqui há muito tempo? Jesus, vocês não param de falar, gente. Tem certa área comum, ela tá cuidada. Tá, tá cuidada. Pelo menos pelo que eu vi agora, até agora, tá cuidadinha. Ai, gente, vocês estão ainda muito na cara. Vai, dispersa, dispersa. Com licença, obrigada, hein? De nada. Pousada. Essa pousada aqui não é demais? É fácil mesmo? Demais! E qual você diria que é o diferencial dela? Ah, são várias coisas. Por exemplo, eu queria tanto a toalha. Opa! Opa! Uma toalhinha, balaio. Nossa, eu pedi uma toalha, eu quero três. Três. É fabricação própria. É fabricação própria. Obrigada, rapidez, né? Você já tá hospedada aqui há muito tempo? Ah, assim, tempo suficiente, assim, pra eu sentir sede, né? Que... Olha! Acabei de escolher o morango. Que delícia! Hum... Delicioso silvestre aqui da plantação. Quer um galhinho? Não, muito obrigado. Hum... Hum... Mas o que você tava falando mesmo? Ai... Ai... Ai, meu senhor... Ai... Com licença, meu amigo. Oi. Será que eu poderia fazer uma rápida entrevista com você? Ah, sim, sim. Agindo. Minhas últimas palavras ficam para a eternidade. Com licença. Vamos lá. É... Você já tá hospedado aqui há muito tempo? Não, não muito não. Porque a minha lã de mel. Interessante. Mas parabéns. É, vamos supor. E... O que você tá achando da pousada? Péssima. Um lixo. Isso aqui é um lixo. Eu tentei economizar um dinheiro, acabei com a minha saúde, acabei com o meu casamento. Minha mulher tá tão doida que tá achando que é o Lair Ribeiro. Ah, sei. Tem mais alguma coisa? Tem muita coisa. Nada que me divirta aqui. Não tem aquecimento em lugar nenhum. Definitivamente a corrente de ar que bate ali na saída da sauna é um perigo. Aquilo é perigosíssimo. Não vá lá. Tá. Não vá lá que ali é um horror, realmente. Eu não me alimento direito. Acho que estou com malária. E a ambulância que eu liguei pra cá não vai chegar a tempo, com certeza. Malária? Ou dengue. A confirmar, tá? Que os insetos aqui são todos imensos. Parecem pré-históricos. Outro dia eu joguei um pão tentando alimentar um pato. Era uma muriçoca. Foi pavorosíssimo. Um negócio horrível. Realmente, pra mim, fica muito difícil. Aqui eu estou com anembolismo pulmonar fortíssimo. Com certeza vou morrer pelo excesso de descuidos. Aqui eles não dão a mínima pra mim. Mínima. Será que não é melhor então a gente procurar um hospital e chamar um médico? Seria o ideal, realmente. Mas como é que vai chegar algum médico aqui neste fim de mundo que não aparece nem no Google Maps? Que isso aqui é um fornado no meio da floresta, que nem índios saberiam se movimentarem aqui por dentro. Isso aqui é muito mal gerenciado. Tem tempo de curar aqui mais doenças no meu celular. A internet não pega. Não pega. Não tô legal. Arrasaram. Tenho certeza que o Dagoberto ficou super bem impressionado com a pousada. Ele vai falar com um ou mais dois hóspedes e aí o teu... Meu Deus do céu. O Fábio. Ele tá naquele estado pessimista. Ele vai colocar o cara pra correr. Mas nada que um super papo com uma super mulher marqueteira num super resolva. Ok? É, né? É a tosse do Fábio. Tô acreditando. Fábio. O que você tá fazendo na sauna de cobertor? Eu tava pensando, será que deixo meus remédios de fígado como herança para a minha tia Marina ou para a minha tia Lúcia? Confessa. Você falou mal da pousada pro empresário. Fala. Ah, no fim de nossa vida, nós somos tomados de um sentimento muito franco. Fábio, olha pra mim. Nem com febre você tá, criatura. Você tá ficando somatizando. Sabe o que você tem? Uma crise de hipocondria aguda. É isso que você tem. Hipocondria, hipermetropia, epidermose bulhosa. Tudo isso mais meningite. Ou o ebola, que voltou com tudo. A ebola voltou com força total. O menor sentido. O menor sentido. A vida não faz o menor sentido, minha. Se fizesse sentido, não morreríamos em pleno lua de mel. Quer saber? Você é um bata do egoísta. É isso que você é? Já o Sérgio? O Sérgio sempre tinha uma palavra amiga pra dar.